E aí o progresso destruiu as batas Os passarinhos já foram embora Os que não foram veneno matou Ai que saudade Rio Grande de outrora Sei que o progresso é muito importante Mas muita coisa ele também destrói A natureza silvestre e saudável Já não tem mais o coração me dói Não vejo as águas dos rios e riachos Tão cristalina como antigamente Onde as espécies matavam a sede E a natureza sorria pra gente Veneno bravo do progresso louco Coluiu tudo desgraçadamente É muito lindo lavouras plantadas Ver os trigais, os arrosas também Mas é na base do puro veneno Venham e me digam que graça isso tem Ganância triste querem plantar tudo Porque não plantam só a metade Preserve as batas a mãe natureza Que dá saúde para a humanidade Como é que antes plantavam e colhiam Sem o veneno não havia fome Porque o inseto combatia o outro E não morria envenenado homem Mas gananciosos derrubaram as batas E é só veneno que o povo come Quero a volta das verdes matas Quero a espécie do animal nativo Quero os campos e as águas puras E também quero o progresso vivo Quero o retorno dos passarinhos Quero a pureza do campo e da serra Pra não matar o homem do amanhã Não ponho mais veneno na terra Quero que morra o cientista burro E no caixão leve todo o veneno Quero que nasça um cientista humano Com outra química para o terreno Vão se unir matas e plantações E amanhecer molhadas de sereno Que sabo nem vou O que é o meu amor E aí